Galera esperta do YouTube, vamos resolver mais uma questão aí, para quem está estudando para concurso. Solar hoje ou nasceu o neném? Qual é a palavra que está desconectada de uma construção de uma frase? Por exemplo, pode ser, o neném nasceu hoje, hoje nasceu o neném. Então a palavra que não tem nada a ver com a frase é o solar, por isso a que está diferente aí é solar, galera. Então, dê um like aí especial, dá um like aí especial para nós e vamos para a palavra de Deus. Jesus disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Não é no Pedro, na Maria, no João, no Antônio. Tende fé em Deus.